Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu venho gravar para vocês um vlog. Vou gravar um vlog do final de semana, da nossa rotina, igreja, trabalho, encomendas. Hoje nós já começamos a trabalhar às 6 da manhã. Aliás, o Bruno começou a trabalhar às 5 e meia. E aí eu comecei a trabalhar às 6 e meia, porque a gente quase não dormiu essa noite, porque os vizinhos importunaram a gente lá. Mas eu vou mostrar para vocês por aqui. Já fiz o café aqui no meu trabalho, agora estou fazendo uma semana em minhas contas. Estou esperando chegar um material no aeroporto para o rapaz ir buscar. Então, estou organizando as coisas por aqui, porque meu pai viajou. Mas vai ser um dia corrido aí, de evento também. Hoje que nós temos evento na tarde, com a nossa amiga Laís, o gordinho da lancheira. E aí eu vou falando tudo para vocês e vou mostrando, explicando cada coisinha. Vem comigo para esse vlog. Vem comigo para esse vlog. Vem comigo para esse vlog. Gente, estou correndo demais. Aqui eu estou levando a marmitex dos meninos, que eles vão continuar trabalhando depois do almoço. E peguei uma para mim e para o Bruno também, porque como a gente vai para o evento hoje, o evento lá é duas horas no Center Shopping. Então aí não dá tempo de eu chegar em casa e fazer almoço, porque já são 11h55. E aí eu vou deixar essas mamintecas para eles lá. Fui em uma loja buscar um outro material que o funcionário esqueceu lá. E aí eu fui lá trocar, porque ele tinha que fazer outras coisas. Agora eu vou lá levar esses almoços para eles e já vou subir para casa. Vocês piscaram e eu já estou em casa. Sim, já estou aqui em casa e chego. O Bruno está trabalhando muito. Olha, ele está fazendo hoje um bolo de Natal para a gente levar lá para o evento. Vai ser um evento de Natal da Lelica e Tigger. E olha que gracinha o detalhe das coisas. Gente, não repara na bagunça, porque está até organizado. Porque ele está fazendo tanto de coisa, está até organizado. Olha que legal as renas que ele está fazendo. Essa é um pouco da montoeira que fica quando a gente trabalha muito, gente, no final de semana. Mas é assim mesmo. É uma bagunça que depois a gente tem alegria de arrumar. Né, amor? Com certeza. Agora a gente vai almoçar. Eu só vou mostrar ali o almoço para vocês. Não vou mostrar a gente comendo, porque quase não tem espaço. A gente vai comer na sala mesmo. E daqui a pouco a gente se vê no evento da Lelica. Mas eu vou mostrar o bolo antes para vocês. Olha que coisa mais linda. Não consegui filmar para vocês antes. Porque a gente saiu muito corrida de casa. Mas olha como ficou lindo. Olha. O bonequinho de neve. Aqui os pirulitos. As árvores com as luzes. Não sabia que era seu. Eu tinha visto, mas o do Sérgio. Olha. Ficou muito lindo, né? É bolo bisqueque. Bruno que fez. Só esse daqui é verdadeiro. Esse com as reninhas. Os outros dois são maquiais. Essa aqui é uma coxinha. Não, foi por isso que eu pensava, né gente? Uma coxinha. Mas tudo que o Bruno fez. Você que é de Uberlândia, é só procurar a gente. E a gente faz da forma que você deseja. E aí também que eles estarem combinando para o Natal. Você vai decorar o Natal Jogos? Ó, então, cinco dias. Queremos bolo de Natal, especialmente aqui, da bisquete. Fala um pouco aí do seu bolo hoje. Então, o bolo, ele está todo decorado na pasta de marshmallow. A pasta é o mesmo produto. Ela tem um sabor suave, maravilhoso. É muito menos doce que a pasta americana. E mais saudável também. Mais saudável também. E o recheio também está maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai cortar para o mundo inteiro. Olha que gracinha as roupas daqui, gente. Esse tem base. Isso é uma salinha. Gente, a Lelica e Tigre é top demais com roupa de criança. Fim de evento. Já estamos aqui nesse assinamento, né, amor? Sim. Vamos embora para casa. Vamos embora para casa. Vou passar no mercado antes de ir para casa. Só para comprar duas coisinhas mesmo que eu quero comprar. Que eu vi que está de promoção. Estamos com as pernas latejando, né, amor? E ainda tem trabalho para fazer. Foi muito bom. Chega em casa e vamos trabalhar de novo. Porque final de semana é assim. De muito trabalho. É o dia que o Bruno Mars tem encomenda. E como vocês já sabem, eu ajudo. Então, vamos para casa. Cheguei do evento, estou aqui passeando com o cachorro. Já vou mostrar ele para vocês. Mas eu queria tirar uma dúvida com vocês. O meu cachorro, gente, ele puxa bastante. Eu já saio com ele faz muito tempo. Esse mês agora passado ele fez dois anos de idade. E mesmo assim ele puxa. Eu acho que isso é de macho, né? É... Porque a cachorra da minha mãe não puxa. Ele só quando ele cansa que ele para de puxar. Por exemplo, agora ele parou. Mas na hora que eu comecei a falar com vocês, ele ainda estava puxando. Aí ele para de puxar. Me contem aí nos comentários. O cachorro de vocês também puxa quando saibam passear? Aí, ó, viu? Já começou a puxar de novo. Vou mostrar para vocês. Neném. Olha só. Eu acho que na hora que ele descobre um cheiro diferente ou cheiro de outro macho, ele começa com essa puxação. Eu acho que na hora que ele descobre um cheiro de outro macho. Eu acho que na hora que ele descobre um cheiro de outro macho. Eu acho que na hora que ele descobre um cheiro de outro macho. Quase que eu começo a janta sem mostrar pra vocês. Eu vou fazer coxinha e asinha na air fryer. Vou temperar ela aqui agora. Vou cozinhar uma batatinha, que o Bruno comeu uma coisa ali depois que a gente chegou do evento e não tá sentindo muito bem. Aí eu vou fazer uma batatinha cozida pra aliviar o estômago. E vou fazer uma saladinha de alface e tomate. Então pra temperar esse frango aqui eu vou usar o tempero. Já até joguei aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, caiu aqui no meio. Aí eu lembrei que ia gravar pra vocês. Tempero. E aí eu vou fazer uma coisa diferente que eu gosto de fazer quando eu coloco o frango pra assar. Vou colocar uma colher de sopa de maionese Hellmann's. Gente, fala sério. Essa maionese aqui é a melhor que existe. Já usei outras. Não gostei. Eu sempre compro essa de volta. Compro às vezes uma mais barata quando... É... Eu tô comendo dinheiro, mas... Fora isso, gente. Eu prefiro gastar nessa daqui e comer uma maionese boa. Então vamos colocar aqui uma colher de maionese Hellmann's. E vou misturar tudo aqui. Temperadinho. Agora eu vou deixar aqui uns 5 minutos. Já vou colocar dentro da airfryer. Vou deixar lá dentro por uns 5 minutos sem ligar. Só pra pegar mais um tempero. E daqui a pouco eu já ligo. Aí eu deixo geralmente no airfryer por 40 minutos. Dá 20 minutos, eu viro. E mais 20 minutos eu sacudo de novo pra cozinhar por todos os lados. E o neném da mamãe tá brincando? Ah não, Jesus. Que coisa mais linda. O neném da mamãe tá brincando, ué, bebê? Com a meia? É esse, Suzinho. Que coisinha mais linda. Não, pode ficar aí. Pode ficar lá. Pode ficar lá. Pode continuar brincando com a sua meia? Vai brincar com a meia? Ah lá, gente. Ah não. Esse menino de mamãe é coisa mais linda. Filmei ele brincando porque é raro, gente. Consegui filmar o alfa brincando. Consegui filmar o alfa de qualquer jeito. Ele vê a câmera, ele paralisa. É verdade. Ele paralisa. Parece que ele sabe que tá filmando. Então eu vou deixar 5 minutos ali dentro da air fryer sem ligar. Só pra pegar mais o tempero um pouquinho. Depois desses 5 minutos eu vou colocar 30 minutos, né? Que é o limite dela. E depois coloco mais 10. Mas sempre no meio do intervalo, como eu já disse, eu dou uma sacudidinha pra cozinhar por todos os lados. Mas sempre no meio do intervalo, como eu já disse, eu dou uma sacudidinha pra cozinhar por todos os lados. Mas sempre no meio do intervalo, como eu já disse, eu dou uma sacudidinha pra cozinhar por todos os lados. Mas sempre no meio do intervalo, como eu já disse, eu dou uma sacudidinha pra cozinhar por todos os lados. Mas sempre no meio do intervalo. Mas sempre no meio do intervalo, assim como eu já disse, eu dou uma sacudidinha para cozinhar por todos os lados. Bom dia, meu povo, tudo bem? Não gravei antes pra vocês maquiando nem nada, porque a câmera abençoada, não queria gravar, mas tá bom, aqui já tô maquiada bem de leve, eu não gosto de fazer uma maquiagem muito forte, eu gosto de colocar sombra também, mas como eu retoquei minha sobrancelha quarta-feira, da micro, quarta não, quinta-feira, eu não posso ficar passando maquiagem, tô até passando sem poder, mas eu não posso ficar passando maquiagem de mais perto dela, então eu tenho que esperar uns dias aí, essa semana eu até ia fazer progressiva e não vou fazer, vou esperar mais uma semana pra não precisar, aliás, pra não ter problema. Então eu acordei 5h40, já maquiei rapidinho, fiz um café e com quem me informa, agora eu tô ali esperando o Bruno tomar banho, terminando de arrumar, eu já tô praticamente pronta, agora eu vou ali tomar um cafezinho antes da gente sair pra igreja. Pra quem ainda não me viu de uniforme de obreira, eu acredito só quem não me segue no Instagram, né? Nunca me viu. Mas é isso, ó. Eu não falo que é uma roupa, mas sim uma farda de guerra, porque quando a gente sai pra ajudar as pessoas, a gente se apresenta como obreiro, é pra ajudar a gente, claro, primeiro espiritualmente também, as pessoas que querem ajuda. Por aqui já temos linguiça cozinhando. Eu gosto de cozinhar ela antes de colocar no airfryer. E também temos feijão, que vai começar a cozinhar. Opa, até deu uma embaçada. Vai começar a cozinhar. Enquanto isso, vocês viram que eu tô fazendo a ganache pro Bruno. E ele tá aqui, produzindo um outro bolo. Olha que coisa mais linda. Patrulha canina. É, pro Miguelzinho. Precão. Eu já teensor. Você vai tirar aí? Ja. Tá. E aí Tá. Acabou. Ela vai começar a cozinhar. Música Música Fim do dia por aqui E esse foi o nosso final de semana Foi tão corrido Que eu não consegui nem mostrar pra vocês Os bolos prontos, a gente parou de trabalhar 5h40 E agora que eu consegui deixar a cozinha limpa Os bolos vão estar aqui Pra vocês verem os dois bolos que a gente fez Nesse domingo E é isso Agora a gente vai descansar Agora já são 10 horas da noite A gente vai descansar Porque amanhã começa mais uma semana de batalha E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou desse vlog Que gostei Não deixe de se inscrever no canal Porque junto com vocês Eu tô rumo aos 500 E eu tenho certeza Que com a ajuda de vocês Eu vou chegar lá Compartilha esse vídeo com as amigas Com os amigos Que vai me ajudar muito aqui no canal Um beijinho E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau